Inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado! Bruna Marquezine e Neymar participam da campanha publicitária da ceia para o dia dos namorados. Os dois aparecem na peça usando apenas lingerie e cueca, respectivamente. Bruna e Neymar tiveram uma recaída e se beijaram no casamento de Marina Rui Barbosa e Xande Negrão, mas o retorno oficial aconteceu somente na festa de Ano Novo, realizada na pousada do amigo Bruno Galeaço, em Fernando de Noronha. O jogador passou algumas semanas no Brasil, em Mangaratiba, RJ, ou em São Paulo, já que está se recuperando de uma cirurgia no pé após lesão sofrida em um jogo do Paris Saint-Germain, o seu clube na França. Bruna e Neymar são as novas estrelas da campanha de dia dos namorados da arroba ceia underscore Brasil. pique.twitter.com barra vr4hce5ps1infosmarquezine, arroba infosmarquezine, 14 de maio de 2018. 18.